O projeto Corregedoria Itinerante da Corregedoria Geral do Conselho Federal da Ordem esteve na OAB de São Paulo na última sexta-feira. Os corregidores adjuntos Erick Franklin Bezerra e Elton Sadi Fulber palestraram sobre as principais atualizações do novo Código de Ética e Disciplina. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, participou da posse do promotor de justiça Vitor Hugo Azevedo como presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o CONAMP. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, e outras autoridades do Judiciário Legislativo participaram da cerimônia. Representantes de conselhos de profissões regulamentadas foram recebidos pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, para debater pautas convergentes, como a questão dos padrões de qualidade e aceitação do ensino à distância no âmbito das carreiras. Participaram do encontro Cláudia de Souza Pereira Abreu, que preside o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, e o Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Estado, Silvana Furquim, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, Everton Borges, membro da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia, e Matheus Marques, procurador do CRA do Rio Grande do Sul. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta do Rio Grande do Sul